passamos a fase instrutória, passamos a fase do interrogatório em que ao acusado é dada a oportunidade de prestar interrogatório se desejar, vou pedir à plateia, aos familiares que não se manifestem, não intervenham em nenhum momento durante o interrogatório Bom dia, Evanilto Bom dia, senhor o senhor está sendo submetido a julgamento nesse tribunal do júri e é o momento, como eu disse do seu interrogatório em que nos termos da lei o acusado tem o direito de apresentar sua versão dos fatos exercer sua autodefesa apresentar o que desejar ao tribunal, mas também tem o direito de permanecer em silêncio, responder apenas as perguntas que desejar o fato de ficar em silêncio não lhe prejudica O senhor entendeu? Senhor Mas antes de perguntar sobre os fatos a lei determina que eu pergunte a respeito da sua pessoa Qual é a sua idade? 40 O senhor é natural de onde? São Francisco do Conde Bahia O senhor residiu lá até que idade? Senhor O senhor residiu em São Francisco do Conde Bahia até que idade? Até 39 anos porque eu fiz o 40 aqui E o senhor veio pra cá quando? Eu vim pra cá foi em 2000 2020 2021 por aí O que que o senhor se mudou aqui pro DF? Eu vim trabalhar O senhor tinha propósito de emprego ou veio procurar emprego? Eu tinha um propósito de emprego Onde? Na Ceasa com Zé Maria Eu trabalhava fazendo uma chacra lá com ele Fazendo o que? Chacra O que é isso? Fazendo um tanque reservatório de água pra plantações criação de peixe os animais Lá dentro da Ceasa? Não na chacra dele Ah Ele tomava conta da Ceasa tinha um um depósito de alimentação na Ceasa Ah E o senhor chegou a trabalhar nisso? Trabalhei esse senhor Chegou a assinar carteira ou não? Não senhor O senhor já já tinha sido preso antes? Já senhor Lá em São Francisco do Conde? Sim senhor E quanto tempo o senhor ficou preso lá? Fiquei um ano e três meses O senhor chegou a ser julgado? Sim senhor Condenado? Não senhor Mas qual foi a sentença? Eu fui absolvido foi uma discussão da minha irmã O A polícia lá de da Bahia encaminhou aqui documentos que informam de duas ações penais que o senhor respondeu ou respondia lá na Bahia O senhor sabe dizer por que que eram duas? O que que dizia a respeito? Não O que eu sei foi a discussão da minha irmã que eu tive Eu fui absolvido Graças a Deus não devo nada na justiça Agora estou de novo mesmo fatos Teve um uma ação penal tá aqui no no ID 145243828 página 1 A A certidão que foi enviada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia informa duas ações penais Uma de 2013 e outra de 2015 Você sabe dizer o que que diz respeito isso aqui? Como eu falei pro senhor foi pro júri que eu tive com provendo da minha irmã e aí foi absolvido E o outro? O senhor sabe explicar? Não foi delatado sobre a minha irmã não? Foi sobre a minha irmã eu tive com o júri e foi absolvido em 2013 É porque são dois processos O senhor tá falando de um, né? O senhor sabe dizer o que que diz respeito o outro? O outro não tem lembrança não, senhor E aí no início aqui do inquérito tem aqui uma incidência de artigo 14 do Estatuto do Desarmamento que é porte ilegal de arma de fogo de 2007 e outro 20 de janeiro de 2007 e outro porte ilegal de arma de fogo de 22 de fevereiro de 2007 O senhor sabe explicar o que que é isso aqui? O porte de arma em 2007 eu tive esse senhor eu paguei dois anos de serviço comunitário mas o outro não sei informar não, senhor Quando foi que o senhor terminou de cumprir serviço comunitário? Eu fiquei preso 52 dias saí com 52 dias aí paguei dois anos de serviço comunitário o senhor lembra o ano que o senhor terminou de pagar? Paguei o ano que o senhor terminou de pagar o senhor lembra? Não tenho lembrança do ano mas eu paguei dois anos durante dos dias dos 52 dias aí passou para eu pagar serviço comunitário no hospital e eu concluí fazendo serviço e assinando Tem uma ocorrência também de roubo roubo de uma moto Não roubei a moto senhor O senhor chegou a responder? Não roubei a moto não respondi porque eu não roubei o senhor O senhor teria tomado a moto de uma pessoa e pilotado até cair teve que ser hospitalizado? Essa moto realmente não roubei essa moto foi no momento da discussão da minha irmã eu peguei para fugir realmente mas eu não roubei essa moto E nessa situação da moto o senhor chegou a ficar preso? Foi nesse dia mesmo e eu fui para o júri foi absolvido O senhor ficou um ano e três meses preso? Foi esse senhor Entendi O senhor tem família? Tem um senhor Quem? Tem um pai irmão irmã filhos sobrinhas parentelas Todos lá em São Francisco do Conde? Esse senhor Nenhum veio para o senhor quando o senhor veio para cá Aqui não senhor porque eu estava no Espírito Santo me trouxeram para cá de gambiarra não sei dizer assim dessa forma E o seus filhos tem que idade? O mais velho tem 20 e o caçula tem 17 anos Quando o senhor fala que veio do Espírito Santo para cá o senhor está falando agora Sim senhor Depois o senhor foi preso lá Sim senhor Onde o senhor estava morando lá no Espírito Santo agora que o senhor foi preso? Eu estava lá na parte do Espírito Santo ali perto de Total Viles onde eu fui preso É do que? Total Viles é uma empresa É o mesmo nome do condomínio aqui? Não sei informar O condomínio aqui onde a dona Silma morava era o Total Viles O nome da empresa lá era Total Viles É senhor Você estava com carteira assinada lá? Não Eu trabalhei seis meses na MPE saí fui para Contrex na Contrex e fui preso Que função? Montador de andamio E por que o senhor foi para o Espírito Santo depois de sair daqui? Porque eu fugi daqui senhor Mas por que o senhor escolheu o Espírito Santo? Se eu tinha alguém lá? Tinha família? Não Fui para trabalhar mesmo Primeiro eu fui para São Paulo De São Paulo eu descobri que os filhos dela estavam querendo me matar Eu saí de São Paulo e fui para o Espírito Santo E lá no Espírito Santo eu comecei a trabalhar para arrumar dinheiro para botar de voga para me apresentar Então o senhor quando saiu daqui como o senhor mesmo está dizendo fugindo o senhor foi para São Paulo primeiro Ficou lá onde? O senhor O senhor ficou onde? Em São Paulo Eu fiquei lá de uma área que eu não tenho muito conhecimento Lá não chama Quintinete Lá chama Pensão aonde eu aluguei Qual cidade? Eu não tenho conhecimento do lugar A cidade que o senhor ficou em São Paulo o senhor não sabe? Não tenho conhecimento É tipo assim uma favela Não tenho conhecimento E aí de lá o senhor foi para o Espírito Santo? Pois, senhor Sobre os fatos que o senhor foi acusado o senhor quer falar ou ficar em silêncio? Eu quero falar, senhor O senhor reconhece ter praticado o fato? Reconheço, senhor Por que o senhor praticou esse fato? Senhor Eu conheci Silma através de um colégio chamado Cival E daí passando os dias ela passou a gostar de mim e eu gostar dela passou a se viver Mas o filho dela não aceitou a nossa convivência Ele fazia de tudo para atrapalhar a nossa convivência Mas mesmo assim ela estava lutando para nós ficarmos juntos E eu também estava lutando para ficar com ela Mas chegou certos momentos que não dava condições mais de nós viver Não foi por causa de mim E eu creio que não foi por causa dela mas foi por causa do filho dela O filho dela estava tormentando de todas as formas É tanto que a pastora e o pastor ele fez uma campanha para tentar acalmar eles para nós poder casar porque nós estava noivo para se casar E aí nessa forma aí não deu condições porque ele não queria ajuda de forma nenhuma Todo momento quem pagava a despesa do condomínio era eu que ela fez um acordo comigo E durante o mês oito meses eu vivi com ela durante o mês era para passar 500 reais para ajudar no condomínio Fora outras despesas miúdas dentro de casa E assim eu concordei Eu estava passando para ela os 500 reais todo mês para pagar o condomínio E esse dinheiro ia para a mão de Luciano o filho dela o mais novo que chama Traironi E aí eles pagavam o condomínio porque ele pagava em PIX E no momento que ele pagava ele não me passava o comprovante ele nem comigo falava Quem me dava a notícia era ela E tudo bem Teve uma televisão que ele botou uma senha mas essa senha já existia antes de eu chegar e tinha uma senha dela uma senha dele e ela não sabia mexer nessa senha na televisão Ela botou um filme para nós assistir e neste momento ele não estava em casa Quando ele chegou nós estávamos assistindo Ele foi remexer qual o motivo do filme causa da senha dele e ela não sabia que era a senha dele Ele se revoltou com isso Ele começou a discutir em relação a isso Ela pegou e falou comigo Fica calado Não fale nada Eu fiquei calado Não reagindo Fique na minha Ele falando Falando com ela Fala assim Isso aqui que o profeio É meu Você quer mandar no que é meu E ele debatendo com ela Desfazendo o dela E eu calado Depois ele veio para cima de mim Ele falou que tudo isso era culpa minha Se eu não estivesse lá isso não estava acontecendo Aí ele foi correr para dentro do quarto para pegar uma arma para me matar Ela me levou para o quarto e trancou Me ficou e ela dentro do quarto Lá Aí ele pegou e ficou chamando ela Ela não quis Ela falou assim Não 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 vou sair não Aí ele foi lá e buscou o jefe A sua irmã dele Ele veio cá Chamou o Silma Quero falar A senhora Vem para cá mãe Ela falou assim Não Vou descansar que amanhã vou acordar cedo para ir trabalhar Amanhã nós conversamos Ele falou assim Bora mãe Vem cá Ele falou assim Não Vou sair não Depois nós conhecemos Ele pegou e foi embora Jefferson foi embora Ele voltou Levou o Jefferson em casa Para ir onde porque ela tem um uno E ela levou o Jefferson em casa Está falando de Isso aconteceu quando? Agora nesse acontecimento desse que está fazendo de gerações do conhecimento que tive com ela Eu estou passando tudo para o senhor Eu não vou mentir nada Vou falar toda a verdade Eu não tenho nada a mentir Eu não estou vendo relação com a razão pela qual o senhor esfaqueou Eu vou chegar se eu vou chegar nesse ponto senhor se o senhor me der um minutinho de atenção vou falar com o senhor vou vou ter que falar para o senhor o que aconteceu para a gente não se perder aqui Não não vai se perder não Então prossiga Porque se eu estiver mentindo eu vou me perder mas estou falando a verdade não vou me perder não Então siga aí Então no momento que ele chegou lá para conversar com ela para chamar a minha atenção para eu sair para fora para ele me agreguei ela não abriu a porta ela não deixou eu saí pelo pouco ela não abriu a porta ele pegou e foi embora o outro levou ele de volta para casa No dia seguinte do outro dia nós conversamos e ela para mudar uma casa para nós mudar para sair dentro de lá do domínio E daí no dia trabalhado quando eu trabalhava ela trabalhava não tinha tempo e aí não teve condição de achar essa casa mas nós estávamos sempre procurando uma casa para nós mudar e não tinha achado Mas chegou um certo tempo quando nós combinamos para ajeitar essa casa no dia de sábado isso foi sexta-feira para ajeitar dia de sábado ele próprio chamou ela o Tairone chamou ela para conversar ela foi conversar com ele quando chegou lá eu não tive o conhecimento da conversa porque ele não comigo falava não tinha nenhuma conversa comigo e assim eles foram e conversaram com ela não sei a situação deles dois quando ele tornou ela não me passou para mim qual o motivo das conversas eu também não perguntei fiquei quieto porque o assunto deles família não entre no assunto deles ela já tinha combinado com o Jefferson domingo para almoçar lá porque ele sempre almoçava de domingo com ela não direto mas vezes quando almoçava de domingo com ela ele ouvidou para almoçar todo mundo junto mas eu não tenho nada de falar de Jefferson porque ele não me agredia e não falava palavra verbal comigo mas também não queria conversar comigo mas o Tayroni me perseguiu o tempo todo o tempo todo essa coisa que aconteceu foi o caso de Tayroni eu não tenho nada a esconder foi Tayroni que procurou tudo isso e aí no momento que que eu fui conversar com ela que ela onde eu cheguei do trabalho no sábado que sexta-feira foi combinado para procurar casa ela tinha conversado com ela sexta-feira no sábado eu fui trabalhar e ela ficou em casa porque ela ia procurar casa aí não sei a resposta se ela foi procurar casa ou não quando cheguei do trabalho ela estava cozinhando e aí ela falou quero falar com você eu fui usei o banho me arrumei como sempre e sentei no sofá para conversar com ela ela pegou e falou comigo não vai dar condições de não viver mais junto porque meus filhos não estão aceitando nossa convivência então você vai viver seu canto eu vou viver o meu você procura um lugar de você ir e eu vou ficar aqui com meus filhos falei tudo bem você só me repassa o meu dinheiro e eu pego e vou embora ela falou assim eu não vou repassar o dinheiro não porque o tempo que você está vivendo aqui é o dinheiro que você já passou do condomínio foi seis meses que eu convivi com ela e eu estava passando 500 reais fora da situação mas o olfato não tanto foi sobre esse dinheiro foi relações que ela me agreguiu através da panela ela me deu duas paneladas e antes disso eu pensei que ela ia botar comida para mim e comer porque sempre ela me servia nós almoçávamos junto aí eu fui pegar uma jarra de suco na geladeira quando eu abri a geladeira para apanhar jarra de suco ela estava lá cozinhando realmente para Jefferson no domingo ela falou assim então quer dizer que aqui não tem mulher né eu levantei a cabeça sem abaixado e falei assim eu não falei que você não é mulher ela me deu uma panelada eu levantei e ela deu outra fiquei tonto aí eu corri para o quarto a única porta aberta foi o quarto aí eu fui para o quarto aí eu vi a mão botei a mão na cabeça estava sangrando eu peguei a coberta botei na cabeça para destacar o sangue quando eu estou no quarto ela já veio com a faca ela já vinha com a faca e nessa ela pegou a faca eu peguei com um pano correndo dela para ela não me enfiar a faca ela me feriu aqui na orelha me feriu na o ouvido na orelha na boca pode reparar que o senhor está vendo os ferimentos eu para não morrer eu reagi senhor eu reagi lutei com ela tomei a faca e dei facada nela senhor eu peço perdão primeiramente a Deus as autoridades e também a família dela porque eu sei que não é fácil perder o último querido mas eu tive que me proteger senhor felizmente eu peço perdão que eu errei eu compreendo que eu errei porque é uma vida o senhor alega que ela iniciou a agressão o senhor tomou a faca dela sim senhor e deu as facadas sim senhor dei senhor pelo laudo de local ela foi agredida quando estava deitada na cama no momento que nós começamos a discutir senhor foi no quarto e aí eu comecei a lutar com ela para tomar essa faca e eu consegui tomar a faca a mão dela ela começou a me engopiar também com a faca e no momento eu perdi a cabeça eu perdi a cabeça eu não tenho nada a esconder não estou mentindo estou falando a verdade e como é que o senhor explica que ela estava deitada na cama quando recebeu todos os golpes foi na hora que eu estava golpeando ela com ela na cama para tomar a faca da mão dela foi na cama o quarto é pequeno não é folgado é apertadinho e aí o senhor o senhor reconhece ter desferido quantas facadas não eu não sei informar senhor não sei informar o senhor mencionou a faca mas as provas do processo fazem referência a uma faca e um facão por que que o senhor usou uma faca e um facão para agredir ela ó o for usado o fato foi uma faca e essa faca ficou realmente nela eu não tirei porque na última facada que surgiu eu deixei a faca nela eu não arranquei então foi essa faca que foi usada o fato não teve outro não teve outro o facão foi localizado também com sangue da dona Silva na lâmina não foi eu que usei aquela faca então eu usei a faca onde que estava o facão que a faca o senhor reconhece que deixou cravado na barriga dela sim senhor e o facão eu tinha um faca negócio de amolar faca facão realmente um facão pequeno dentro de uma uma pastilheirazinha no quarto porque nós tinha uma assadeira de frangos e assim nós trabalhava com frangos meio de semana nós ia assar o frangos então essa faca estava no quarto da gaveta não foi usada não era uma faca pequena era um facão grande a faca não era grande nós tínhamos faca pequena de 14 deixa mais o facão que foi encontrado que eu estou falando que foi encontrado com sangue dela além da faca que foi encravada na barriga dela o facão que foi encontrado com sangue dela era grande não usei o facão os peritos localizaram dentro de uma gaveta lá do quarto uma facinha pequena mas não é dessa faca que eu estou falando é de um facão grande eu não usei o facão e o facão que nós temos é pequeno de 14 polegadas é de cortar frango o senhor sabe explicar porque tinha sangue dela nesse facão não sei informar senhor não sei informar o laudo cadavérico fala em pelo menos 43 perfurações no corpo dela sem contar as perfurações nas mãos de defesa o laudo de local fala em 50 perfurações o senhor furou tanto ela as mãos senhor foi na hora que nós estava brigando para tomar faca da mão dela realmente feriu das mãos dela mas sem contar as da mão foram 43 na região do peito das pernas por que o senhor deu tanta facada nela eu pergunto isso porque o senhor está respondendo também o senhor está respondendo por um feminicídio qualificado pelo motivo torpe pelo emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima o ministério público quer que o senhor responda também por meio cruel pela quantidade de facadas foram dadas nela por que o senhor deu tanta facada nela não não pude contar não pude informar sobre isso no momento eu perdi a cabeça senhor eu perdi a cabeça por que o senhor se eu pudesse voltar atrás eu voltava lembrando que o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta se o senhor disser não quero responder tudo bem mas por que o senhor deixou a faca cravada na barriga dela porque na hora que eu dei a facada nela eu peguei e saí correndo peguei as minhas coisas e saí correndo o 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 nega ter pegado não peguei facão o senhor o 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 senhor reconhece que ela tinha dito que queria que o senhor saísse do apartamento, certo? Falou, senhor. E o senhor reconhece que disse que só saía se recebesse o dinheiro do condomínio. Foi, senhor. Pelo que entendi, eram seis condomínios de R$ 500,00, é isso? Não, eu vivi com ela há oito meses. Oito condomínios de R$ 500,00. Oito meses, senhor. Mas ela já tinha dito para o senhor que queria que o senhor saísse. Falou, senhor. O senhor disse que a primeira vez que ela falou que queria que o senhor saísse foi naquele dia? Foi, senhor. Porque as testemunhas disseram que ela já tinha falado para elas que tinham pedido para o senhor sair, e o senhor disse que não ia sair porque queria receber o dinheiro. Eu nunca tive confusão com ela, senhor. A primeira vez foi naquele momento. Nunca tive. Ok. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Eu peço perdão, primeiramente, a Deus, o senhor, a autoridade, e depois a família, que me perdoe em nome de Jesus. O senhor estava frequentando que igreja? PT Costal. Quer dizer, quanto tempo? Eu já tenho frequentando a igreja já há uns anos, quase uns dois anos. Mas com ela aqui eu fiquei uns três a quatro meses. Porque nós não era a mesma congregação, não. Depois que eu passei para ficar na mesma congregação dela. O senhor se considera convertido? Me esforço, senhor. Mesmo você não faz, eu me esforço. E o senhor era usuário de droga? Não, senhor. Usou uma droga, bebeu, esse dia? Não, senhor. Nada? Não, senhor. Ministério Público. Dá silêncio. Evanildo, o senhor teve uma companheira lá na Bahia, chamada Vivian? Tive, senhor. A Vivian tinha uma filha de uns 11 anos, chamada Kelly? Tinha, senhor. Entendi. O senhor teve algum problema com a Vivian lá na Bahia? Não, senhor. Não, senhor? Não, senhor. E por que eu estou lendo aqui uma ocorrência policial que a senhora Vivian falou lá na delegacia, falar que o senhor ameaçava de morte toda hora, que o senhor batia nela, que o senhor teria, inclusive, estuprado a filha dela e que o senhor estava presente na delegacia lá? O senhor pode explicar? Não tive nenhuma convivência com a filha dela, momento algum. Eu convivi com ela já há quase uns dois anos, mas mãe passou mal e eu tive que ir lá visitar a mãe. Quando eu cheguei lá, eu e meu irmão passamos a levar a mãe para o hospital. E aí ela ficou em casa, porque eu tenho um prédiozinho lá na Bahia. Ela ficou em casa com a filha dela, mas eu não tive tempo suficiente para dar ela na Bahia, porque ela veio para a Bahia, mas eu. E eu não obriguei ela a vir, ela veio para o contrapróprio, porque ela falou que vinha ver mãe e ia aproveitar e ver mais eu. Aí eu vim. Mas eu não tive tempo suficiente para dar ela. Eu tive que dar atenção à mãe, porque a mãe estava precisando de cuidado. E eu fui, fiquei reservando. Eu ficava um tempo, meu irmão ficava um tempo com a mãe. Depois, quando a mãe melhorou, eu peguei e fui embora de lá. Mas quando ela estava ligando para mim, falando que eu trouxe ela para a Bahia, eu não dei atenção a ela, que ela ia voltar de volta de novo. Ela não ia ficar lá, não. Eu falei para ela, se ela não me esperar, que eu cuidando de mãe e ela foi embora, eu não ia buscar, não ia atrás dela, não. Ela veio a vida dela, ela veio a minha. E assim aconteceu, eu não fui mais atrás dela, não. Entendi. O senhor pode explicar, se o senhor quiser, por que que na própria ocorrência policial o delegado disse que o senhor ameaçou ela na frente dele, delegado? O senhor teria ligado para ela e dito assim, quando eu chegar aí hoje, vocês vão ver. Na frente do delegado de polícia, o senhor fez isso? Ó, eu não ameacei da forma que o senhor está falando. Foi na hora que eu estava lá com a mãe, na hora que eu estava com a mãe, ela estava falando que eu não estava dando atenção, ela falou assim, eu não estou dando atenção a você suficiente, porque você sabe qual o motivo que eu estou com a mãe aqui, no hospital, e mãe está precisando de mim mais do que você. Eu falei para ela, e ela estava dizendo que ela ia embora, eu falei, se você for embora eu não vou te procurar, mas não, você vai ver sua vida, eu vou ver a minha, ó. Entendi. O senhor pode explicar essa situação com a sua irmã, que consta aqui na delegacia, que o senhor teria atacado a sua irmã com uma foice na cabeça, é isso mesmo? Senhor, eu tive um fato com minha irmã, fui absolvido, mas é uma relação de família, eu não quero comentar essa parte, senhor. Entendi. Estou satisfeito, obrigado. Em defesa, eu tenho a palavra. Obrigado, excelência. Senhor Vendido, atualmente, o senhor está no seguro na prisão aqui em Brasília? Eu estou, senhor, estou no seguro, porque os filhos de Silmas estão me acusando de tentar me matar. Ele falou que eu viesse para aqui, que ele ia me matar. Ele estava falando, minha família, ameaçando para dar conta de mim. Se me achasse, ia me matar. E esperar eu chegar aqui para me matar. Quando eu fui gambiardo para cá, eu tive que ir para o seguro, porque ele ia me matar. E esse Jefferson, ele já foi peso. Ele faz um negócio de parte de facções. Então, eu tenho muito medo, realmente, disso e fui para o seguro. O senhor está no seguro há quanto tempo? Eu já estou no seguro há uns cinco para seis meses. Foi quando eu vim de lá para cá. Entendi. Eu só estou com um ano e dois meses, até agora. Entendi. E o senhor já fez pedido para, quando for, se for condenado aqui, eventualmente cumprir pena, para sair de Brasília? Eu e o tal advogada lá, no Espírito Santo, eu falei para ela que eu não podia vir para cá, que eu estava sendo jurado de morte, que era para fazer pedido para eu ir para responder na Bahia. mas ela falou que eu tinha que ser ouvido aqui, que o fato foi aqui. E aqui eu tive que vir. Aí eu estou aqui, mas estou sendo jurado de morte. Perfeito. Está certo. Eu estou satisfeito, sem mais perguntas. Algum jurado deseja me encaminhar perguntas por escrito? Perfeito. O senhor disse que foi a vítima que iniciou a agressão, que ele esfaqueou primeiro e depois o senhor teria tomado a faca e revidado. Mas o senhor fugiu. Por que o senhor fugiu? Fiquei com medo, senhor. No momento eu senti medo. Mais alguma pergunta? E também em relação de um dos fidelos chegar, porque Jefferson ia chegar no domingo. E eu fiquei com medo, senhor. Eu não esperei, não. Mais alguma pergunta? Encerrado a interrogatória. Obrigado, Scott. Podem retirar o acusado. Suspendo a sessão.